Foram lançadas oficialmente na tarde desta segunda-feira a campanha do agasalho e a ação Inverno Curitiba que acolhe 2019. As duas ações são organizadas pela Fundação de Ação Social. O tema deste ano é dor e a boa, porque quando a gente vai doar uma roupa, ela não pode ser velha e rasgada, e sim limpa e em boas condições de uso.